Timão! De tradições e glórias mil, tu és orgulho! De ser pontiçãs do Brasil, que eu posso dar uma bandeira, seu presente é uma lição, segurado entre os primeiros do nosso Esporte Bretão, Corinthians grande! Sempre alcanhajiro! Pinás do Brasil quer crer o primer nosso brasileiro, Corinthians! 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 Nasıl temção da batadeira!